Veja nesta edição, Justiça do Pará considera greve dos servidores municipais de saúde abusiva. Foi lançado em Belém o Disque Denúncia do Comitê Estadual de Combate à Corrupção Eleitoral. Uma homenagem especial ao Dia do Padre. Conheça um pouco da história do Museu de Arte de Belém. A agenda cultural para o final de semana, livro Vândalos do Apocalipse é lançado em Belém. E o bate-papo musical com o cantor e compositor Yuri Guedelha. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 3 de agosto, já está no ar. A Justiça do Pará considerou abusiva a greve dos servidores municipais de saúde de Belém e fixou uma multa no valor de 10 mil reais diários caso a determinação não seja cumprida. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o juiz determinou que os sindicatos suspendam a greve sobre a pena de receberem multa diária de 10 mil reais caso não cumpram a determinação. O juiz, Marco Antônio Castelo Branco, considerou ainda que a greve pode trazer danos irreparáveis à população. E ressaltou também que a atividade em questão é essencial e a sua não prestação atinge a milhares de pessoas que ficaram privadas de atendimento médico, aumentando ainda mais as mazelas enfrentadas pela população no que concerne a manutenção da vida e a obtenção da saúde. Nós estamos aqui na frente do pronto-socorro da 14 de março. E por aqui, o atendimento à população continua prejudicado. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E em greve por tempo indeterminado, os servidores municipais de saúde querem melhor estrutura física e funcional, reajuste salarial e a implantação do plano de cargos, carreiras e remuneração. A estimativa é de que 2 mil servidores tenham aderido ao movimento grevista. E sai o resultado final da Operação Verão na Paz é a gente que faz. Segundo o balanço divulgado ontem em Belém, houve redução de ocorrências criminais de mais de 8% em comparação às férias do ano passado. Nos 79 municípios paraenses que receberam reforço policial, foi registrada redução de ocorrências criminais em 46, aumento em 32 e o mesmo percentual em um município. Na ilha de Mosqueiro, a diminuição nos finais de semana chegou a 40%. Segundo dados do Detran, as mortes no trânsito também foram reduzidas. Cerca de 3 mil agentes de segurança pública foram deslocados para trabalhar na Operação Verão na Paz, 47% a mais que no ano passado. Foi lançado ontem em Belém o Disque Denúncia do Comitê Estadual de Combate à Corrupção Eleitoral. O 0800 já está funcionando e uma equipe de voluntários já foi treinada para receber as denúncias. Foi em uma coletiva de imprensa na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Regional Norte 2, que o 0800 do Disque Denúncia foi lançado. O evento contou com a presença do presidente do TRR, Ricardo Nunes, e do procurador regional eleitoral do Ministério Público Federal, Igor Figueiredo. O Tribunal Regional Eleitoral está entrando com o telefone 0800 e a maneira de combater essa praga é a denúncia. A denúncia que depois de ser formalizada, ela irá para o Ministério Público e o Ministério Público tomará as providências, dependendo do caso, dependendo da denúncia, da sua comprovação, enfim. Acho que isso é muito importante. Funciona através desse número 0800 que está sendo lançado hoje. O cidadão pode fazer, então, a ligação, fazer a denúncia de todo tipo de irregularidade que constatar, de compra de voto, de uso da máquina, uso da prefeitura em favor de candidato à eleição ou reeleição. E essa denúncia vai ser cadastrada pelo voluntário aqui na CNBB, numa plataforma no site da Procuradoria, e vai diretamente para o promotor eleitoral daquele município, que vai dar início à fiscalização, à representação, à ação junto à justiça eleitoral e à aplicação das punições. Hoje o Disque Denúncia funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, mas nos 15 dias que antecederão às eleições que este ano acontecerão em 7 de outubro, o Disque Denúncia funcionará 24 horas por dia, todos os sete dias da semana. Para denunciar, basta ligar para o número 0800-096-0002 ou preencher o formulário no site www.prpa.mpf.gov.br, disponível para os cidadãos 24 horas por dia. Sobre as propagandas eleitorais, podem ser realizados comícios até o dia 4 de outubro, mas não podem ser realizados shows, até o dia 6 de outubro podem ser usados alto-falantes ou amplificadores de som, mas não próximo de instituições de ensino, teatros ou órgãos públicos. Não se pode usar camisetas, chaveiros, bonés, canetas ou brindes. Para saber mais sobre o que pode ou não ser usado, basta acessar o site do Ministério Público. Quem vai ajudar no combate à corrupção já está animado. E espero que as pessoas procurem, vejam que é uma coisa de respeito. Vocês podem ligar para o 0800, a gente vai estar aqui, direto, 24 horas. Eu, principalmente, vou estar das 3 da manhã até as 7 da manhã. A hora que vocês ligarem, que a noite o gato é maior o sistema, né? Então vocês podem procurar, que é uma coisa séria, a gente vai estar aqui. O juiz com 24 horas, 1 minuto, 2 minutos, a gente vai estar lá. E vai acabar com qualquer corrupção que tiver. Nesse primeiro momento eu já avalio que nós teremos muito sucesso, muito mais, muito mais agora do que antes pelo fato de que nós estamos, essas 3 instituições, elas estão muito interligadas e com muita responsabilidade e muita confiança uma na outra. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que para nós, nessas eleições de 2012, nós teremos muito mais condições de monitorar e de encaminhar as denúncias com muito mais esperança. Os professores universitários continuam se opondo à proposta de reajuste feita pelo governo e prometem manter a greve até que as reivindicações sejam atendidas. A expectativa do Ministério da Educação era de que o reajuste oferecido pudesse fazer com que os docentes interrompessem o movimento, que já dura 79 dias. O aumento proposto foi de 25% a 40%, conforme o cargo ocupado. O governo também propôs a redução do número de níveis para se chegar ao topo da carreira, de 17 para 13. A proposta chegou a ser aceita por uma das entidades que representam os professores, mas foi recusada pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Hoje, o comando local de greve das universidades federais públicas fará a Assembleia Geral em frente à reitoria da Universidade Federal do Pará, para deliberar sobre a continuidade ou não do movimento, que hoje completa 76 dias. Amanhã, 4 de agosto, é o Dia do Padre. Com uma homenagem à data, a nossa equipe de reportagem produziu uma matéria para parabenizar todos esses homens que trabalham a serviço do povo de Deus. Um trabalho que requer dedicação total. Para atender um chamado, não tem hora, não tem dia. Eles doam suas vidas ao próximo. Trabalhar assim é uma vocação, um chamado de Deus para servir e não para ser servido. Mas é melhor deixar quem tem mais de 60 anos de sacerdócio falar. Eu estava com 16 anos e entrei no seminário de Petrópolis, depois de ter passado 5 anos no seminário menor. Confesso que o seminário menor é um tempo de decisão, de vocação, mas eu me sentia ainda, eu diria, adolescente para dizer que tomei uma decisão de ser padre. Fazia o seminário, fazia os meus cursos, o curso médio, mas conscientemente escolhi ser padre quando entrei em Petrópolis com 16 anos de idade. Ser sacerdote é um trabalho árduo, principalmente em uma região de missão como a Amazônia. Trabalhar com o povo de Deus exige entrega, amor e principalmente fidelidade. Ser fiel, com generosidade e com alegria, porque o mundo tem sempre atrativos, tem sempre atrativos legítimos, justos e santos. Mas o sacerdócio ou o padre fez doação sincera, total da sua vida para se dedicar a Deus e dedicar-se à igreja, dedicando-se à missão da evangelização do mundo. Até mesmo quem não tem mais de seis décadas de sacerdócio sabe dos desafios. O entendimento da missão vem junto com o chamado. É no descobrir da vocação que eles abraçam toda a responsabilidade. Eu tinha voltado para a igreja, na verdade, após um período todo de adolescência e juventude ausente. E foi a partir desse chamado que eu percebi que Deus me chamava para uma missão bem maior. Apesar de eu não saber isso claramente no início, mas com o tempo fui percebendo isso. Então veio essa busca realmente de discernimento que se deu através de padres diocesanos, amigos meus, que me indicaram e depois os próprios reitores de seminário diocesano, que me acompanharam durante um ano de formação, de acompanhamento, encontros vocacionais. E então amadureci a ideia e resolvi realmente que era aquilo que Deus me chamava. Então abracei, respondi o chamado e entrei no seminário. Os desafios são muitos, é bem verdade. É uma vida inteira de entrega e amor a Deus e aos homens. São anos de estudo, formação, trabalhos pastorais que vão até as fronteiras do mundo. Tanta responsabilidade e tamanhos desafios não tiram a certeza. Eles são felizes. É gratificante, isso te realiza. É uma felicidade, não é aquela felicidade eufórica de você gritar, de você estar botando para fora, mas é a felicidade que te dá uma serenidade, uma tranquilidade, uma paz interior. Confesso sinceramente que sou feliz como padre e Belém me ajudou muito a ser feliz como bispo. As empresas OITIN e Claro conseguiram autorização da Agência Nacional de Telecomunicações para retomar as ofertas de novas linhas a partir de hoje, após terem as vendas de produtos e serviços de telefonia celular suspensas por 11 dias. As três empresas prometeram investir para atender as demandas impostas pela agência e apresentaram planos de negócios para os próximos dois anos. Serão investidos cerca de R$ 20 bilhões até 2014, sendo que R$ 4 bilhões serão aplicados em qualidade de rede e melhoria no atendimento aos clientes. O INSS vai dar aumento a 491 mil assegurados que recebem benefícios por incapacidade, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O Instituto também irá quitar uma diferença no valor pago a mais de 2 milhões de pessoas que já tiveram os benefícios cancelados, mas receberam menos do que deveriam nos últimos cinco anos. A revisão dos benefícios foi determinada pela Justiça Federal. A proposta de revisão foi apresentada pelo presidente do INSS ao Sindicato Nacional dos Aposentados. O aumento no valor dos benefícios que ainda são pagos deverá custar R$ 728 milhões ao ano aos cofres do INSS. E você acompanha ainda nesta edição, conheça um pouco da história do Museu de Arte de Belém, a agenda cultural para o final de semana, lançamento do livro Vândalos do Apocalipse e o bate-papo musical com o cantor e compositor Yuri Guedelha. E voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o desmatamento na região. Dados apresentados pelo Ministério do Meio Ambiente apontam uma redução de mais de 20% no último ano. Também foi divulgada a lista dos 47 municípios que mais desmataram na Amazônia Legal. Os dados foram coletados através de imagem de satélite pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os nove estados da Amazônia Legal desmataram mais de 2 mil metros quadrados nos últimos 12 meses. Mato Grosso aparece em primeiro lugar na lista dos estados que mais desmataram. Depois vem o Pará com 497 quilômetros quadrados. E no topo da lista dos municípios que mais desmataram estão Porto Velho, em Rondônia, Anapu e Altamira, no Pará. A maior queda no desmatamento foi registrada no Maranhão. Um lugar com inspiração francesa que até hoje revela um conjunto significativo de obras europeias e brasileiras. De poder municipal, a sua arquitetura é neoclássica. Nessa reportagem, vamos mostrar um pouco da história do Museu de Arte de Belém. Corredores decorados com talentos contemporâneos e inúmeras obras de arte de grandes pintores que, por meio das paisagens amazônicas, deixaram a história de Belém contada desde sua fundação até os dias atuais. Obras do século passado expostas até hoje. A grande importância do Palacete Azul é o fato dele abrigar todo o acervo que conta a história do período da Belle Epoque, que é o período Áureo da Borracha na Amazônia. Então, isso para a cidade de Belém é de grande relevância, porque esse acervo se encontra todo nesse museu. Construído no século XIX por ser sede do poder municipal, o Palácio Antônio Lemos exibe ar de império e beleza majestosa por dentro e por fora. Ao longo de seus 177 anos de existência, o Museu de Arte de Belém conta a história do passado ao presente por meio de um acervo com mais de 100 peças, peças que vieram da Tchecoslováquia, Austrália e Itália. Mas, ao chegar no museu, o visitante conhece principalmente a história de Belém contados por telas datadas de 1939 e também de imóveis do século XVIII e XIX, como estes, que serviram de assentos para autoridades políticas decidirem o futuro da cidade. O lugar abrigou o Tribunal de Relação, a Junta Comercial, o Conselho Municipal e a Câmara de Deputados. Idealizado pelo projetista José Coelho da Gama Abreu, possui linhas neoclássicas tardio, estilo introduzido no Brasil com a missão artística francesa e que no país ganhou a denominação de Imperial Brasileiro. Ele vai encontrar desde pinturas, mobiliários, artefatos, todos relacionados ao período da Bela Epoca. Todo esse acervo, até mesmo indígenas também, na parte da cidade mais primitiva, também se encontra nesse acervo. O prédio cedia ao gabinete do prefeito municipal de Belém, a Coordenadoria de Comunicação Social e o Museu de Arte de Belém. O palácio é tombado pelas esferas federal, estadual e municipal, constituindo-se em um dos raros patrimônios edificados que mantêm sua função pública original. Localizado no bairro da Cidade Velha, centro histórico da capital paraense, o Museu de Arte de Belém foi instituído a partir de 1991 como departamento da Fundação Cultural Municipal de Belém. Em 1994, com a reinauguração do Palácio Antônio Lemos, passou a acolher as coleções oriundas, respectivamente, da Pinacoteca Municipal e Museu da Cidade de Belém, do qual é originário. Qual o horário que o visitante pode ver tudo isso aqui? Olha, o museu está aberto ao público de terça a domingo, sendo que de terça a sexta o horário é das 10 às 18 e sábado e domingo das 9 às 13. Obras que retratam cenários importantes e que marcaram a vida de quem ajudou a construir a sociedade paraense. O Museu de Arte de Belém possui um ambiente imponente e, ao mesmo tempo, fortalecido por um povo que carrega nas mãos uma história de conquistas e de fé. O CPF agora pode ser retirado pela internet. Basta acessar o site da Receita Federal, preencher um formulário eletrônico e o número do documento será gerado na hora e de forma gratuita. O documento é necessário para abrir crediários, renovar passaporte, pedir empréstimos ou efetuar qualquer tipo de contrato bancário, além de participar de concurso público. O contribuinte ainda tem a opção de ir a uma agência da Caixa Econômica do Banco do Brasil ou dos Correios para fazer o cadastro. Neste caso, tem que pagar uma taxa de R$ 5,70. Acontece no Museu de Arte de Belém a exposição Janelas do Passado, Espelhos do Presente, Belém do Pará, Arte, Imagem e História. A mostra acontece de segunda a sexta-feira. Acompanhe agora as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Acontece no Museu de Arte de Belém a exposição Janelas do Passado, Espelhos do Presente, Belém do Pará, Arte, Imagem e História. A exposição acontece de terças a sextas. Confira agora a nossa Agenda Cultural. A mistura dos ritmos paraenses se encontra no Terruá Pará. Grandes nomes da música se apresentam até sábado no Teatro da Paz. Hoje, as apresentações iniciam às 8 horas da noite e amanhã, a partir das 6 da tarde. A entrada é franca, com distribuição de ingressos na bilheteria do teatro, a partir das 9 horas da manhã. O espetáculo Alteltas, Lugar de Memórias, conta a história de dois amigos de infância que se encontram para relembrar aventuras. Em cartaz, até domingo, no Centro Cultural Sesc Boulevard, sempre às 9 horas da noite. A entrada é franca. Iniciando as comemorações do Dia do Folclore, o Grupo Sabor Marajoara apresenta hoje o projeto Sabor, Canto e Dança do Pará, a partir das 6 horas da tarde, no Armazém 3 da Estação das Docas. A entrada também é franca. O documentário Rock Brasília, Era de Ouro, conta a história da origem das grandes bandas de rock dos anos 80. Em cartaz, neste domingo, às 6 da tarde, no Cine Estação. Ingressos na bilheteria do local, com meia entrada para estudantes. O grupo de escritores modernistas paraenses da década de 20 foi homenageado na noite de ontem com o lançamento do livro Os Vândalos do Apocalipse. A obra é resultado da pesquisa do historiador Aldrin Figueiredo. A fotografia traz a memória do grupo de literatos modernistas paraenses em um dos momentos marcantes na história literária da década de 1920, contada nos dias de hoje. Os Vândalos do Apocalipse eram um grupo engajado com a situação concreta de sua realidade. Sensível aos anseios sociais, políticos e literários, essa geração de intelectuais articulados por Bruno de Menezes movimentou o ambiente literário paraense na segunda década do século XX. Os jovens literatos tinham objetivos concretos. A quebra dos padrões estéticos e tradicionais europeus e a escrita de uma literatura nortista. Foi envolvido na memória desse ambiente literário que o historiador Aldrin Figueiredo reconstitui o pensamento efervescente e cultural da época e traz a história dos Vândalos do Apocalipse. O historiador realizou uma noite de autógrafo ontem e juntou estudantes, professores, historiadores e os apreciadores da literatura. Lembranças de um período que mudou a forma e o conteúdo da escrita na Amazônia. Desde 1978, ele participa do Movimento Musical de Belém e a mais de 20 repassa o conhecimento sobre a história da música paraense. Nosso entrevistado de hoje no Bate-Papo Musical é Yuri Guedelha. Yuri Guedelha, paraense, cantor, compositor e professor, conhecedor da música. Ele é o nosso convidado especial do Bate-Papo desta sexta-feira. Bom, professor, seja muito bem-vindo ao programa. Como foi para a música surgir na sua vida? Bom, a música surgiu desde adolescente, né? Como dizia o compositor Paulinho da Viola. Tinha eu 14 anos de idade. Então, isso na escola, nos colegas do bairro, né? Na escola eu sou isalesiano, minha formação é também católica, né? Isalesiano. E já tocava lá, comecei a sair na banda da escola do colégio, né? E daí, para a escola de música da universidade foi um passo, né? Desde pequeno, então, a paixão pela música, pela música brasileira, principalmente. Você já fez mestrado, doutorado, continua dando aula para alunos sobre música, né? Como é que foi essa influência no mundo acadêmico? Então, depois de batucar muito, fazer batucada e jogar muita bola, futebol na rua, né? Com a molecada, aí eu ingressei na escola da universidade. E de lá fiz toda a formação básica, né? E depois a técnica e depois a graduação. E depois que ingressei na escola, foi direto para fazer os cursos de música, né? O currículo de música todo, né? Os progressos acadêmicos. E aí eu conheci mais, tive contato com a música erudita, né? Chamada popularmente a música clássica. E também me apaixonei por Barra, Vila Lobos e os compositores da música erudita. E convivi, tive essa sorte de conviver com a música acadêmica e com a música popular, que é Duas Paixonas. E Yuri, esse mundo acadêmico, contato com artistas, isso tudo rendeu a gravação de um CD? Isso, foi em 2005, quando eu tive a sorte, né? Da Secute me chamar para gravar, então, finalmente, algumas coisas que estavam engavetadas há algum tempo. E nós fizemos um disco bonito, com a participação de vários artistas. Eu fiz questão que fosse assim, artistas locais, né? Que já haviam tocado comigo há muitos anos. E também os compositores e cantores daqui. Então, eu tive a sorte de fazer esse disco bonito pela Secute, né? E também de ter essa parceria desses amigos que abrientaram, na verdade, as músicas, né? E o álbum ficou bonito. Professor, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, como é que você avalia a música aqui no Pará? Bom, maravilhosamente, né? Nós estamos aqui repletos de bons compositores, cantores, musicistas maravilhosos, né? Haja visto o sucesso que tem feito por aí. Embora não seja a música de minha preferência, né? Aqui é só uma opinião própria. Mas, com certeza, somos maravilhosos, né? A música está muito bem obrigada, a nossa música. Obrigado pelas informações. O Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Para você, um excelente final de semana e até segunda. O Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui.